O que mais me surpreendeu foi realmente a técnica que o senhor ensinou pra gente de desamassamento, agredir muito, sem desmontar, que eu acho que foi uma coisa que eu mais sofro lá, é às vezes desmontar, às vezes quebra, presilha, quebra quando sabe desmontar, porque tudo tem aquele jeito de fazer e sem desmontar, acho que foi o que eu mais, achei que foi mais superior do que qualquer outra coisa, porque desmontar às vezes te cria muitos problemas depois, porque você não consegue montar direito, não consegue alinhar, tem todo um monte de problemas que eu acho que sem desmontar a vantagem é muito maior. Uma coisa que fez parecer muito fácil, entendeu? Não que seja, mas você acredita que é capaz de fazer? E conseguimos fazer, né? E conseguimos fazer, aí onde está? A gente fez aquele, a gente pintou os paralamas lá, a pintura toda, no final a gente acabou mesclando, pintou uma mão na peça do outro, mas assim, analisando pelo geral, teve um paralama lá que ficou, ficou show, assim, quer dizer, eu achava que ninguém que eu fosse pintar a primeira vez, ia ficar algo assim, né? Colocado, né? E ficou, poxa, pô, a gente mesmo fez isso com muito, mas assim, eu disse, pô, ainda mais no prato, e todo mundo diz que era uma piota quinta, né? A gente fez isso, né? Então, parece algo. Qualquer outro lugar que eu fosse aprender funilaria, eu iria tendo da forma tradicional. E eu vejo que a gente pulou, avançou uns passos, assim, né? Começando com uma técnica super moderna e com materiais de ponto, cara. Então, assim, num mercado com, acho que com o que tem de mais avançado, né? Sem ter que passar, seria bom se tivéssemos tempo, né? Mas tudo, a gente já tem uma certa idade, ninguém tem mais aquele tempo de entrar como ajudante numa funilaria, conhecer, só lixa, 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 pra daí alguém deixar você aplicar um fundo, pra depois alguém deixar você pôr a mão numa pintura. Então, assim, a gente não tem mais tempo pra isso, que é uma experiência que eu não tô falando que é ruim, é ótima, mas a gente não tem mais tempo pra isso. Então, a gente já tava um nível avançado, assim, eu acho, de conhecimento. Pra poder pôr em prática, praticar e até, né, remunerar. E é uma empresa multinacional, já tem todo mundo, né, uma história, tudo isso daí, a gente conseguir, né, entrar aqui dentro, ver qual é a nossa tecnologia que tem, que a gente pode, né, lá na frente talvez utilizar ou não, mas é tudo isso, acho que é importante. Mas é saber, né, cara, é saber, é chegar... Hoje eu posso chegar num cara que é pintor, que não tem noção de falar, cara, quando ele falar essa tinta, colocamos duas gotas, né, da outra tinta. Aí ele vai falar, se ele tá com conversa, eu vou falar, duas gotas, parceiro. Eu sei porque eu já... Eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu vi, eu fiz, eu vi, eu vi, eu vi. É, então, eu vi, 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 eu vi. Vivenciado. E aí